Nós discutimos todo o programa Mais Médicos com os conselheiros. Foi uma reunião muito construtiva, muito positiva. Eles valorizaram o fato de nós termos estabelecido o Conselho Nacional de Educação, que é o foro adequado, para discutir toda a política de formação. Então, aquilo que diz respeito àqueles dois anos que nós queremos complementar a formação dos médicos, é uma agenda do Conselho Nacional de Educação. Os especialistas de medicina, hoje mesmo, amanhã nós vamos ter uma reunião intensa com eles, a Comissão de Especialistas e a Associação Brasileira de Educação Médica, estão sugerindo que esses dois anos, em vez de serem dois anos a mais na graduação, sejam dois anos da residência, já comece a residência médica, mas uma residência que comece no SUS, trabalhando no SUS. Quer dizer, o médico vai se especializar, por exemplo, em pediatria, mas ele já começa trabalhando dois anos obrigatoriamente no SUS para fazer a sua formação na residência. Se ele vai ser um clínico geral, ele vai trabalhar na atenção básica, sempre no Sistema Único de Saúde. Então, acho que com isso nós chegaremos a um grande entendimento. Eu estou muito otimista em relação ao diálogo com a Comissão de Especialistas, com os diretores das Faculdades de Medicina das Universidades Federais, os reitores e com a Associação Brasileira de Ensino Médico. Agora, depois de definido essa agenda no Congresso Nacional, essa matéria vem para o Conselho Nacional de Educação, que já vai abrir a discussão desde agora, porque terão que ser feito ajustes no currículo dos seis anos. Se você fizer os dois anos de residência obrigatória, o currículo dos seis anos terá também que sofrer alguns ajustes. E essa é a matéria curricular, a matéria do Conselho Nacional de Educação. Mas como é que funcionaria esses dois anos? Porque o ministro Padilha saiu falando que as escolas, as faculdades como o USP e o Unicamp tinham sugerido, às vezes, por exemplo, em vez de dois anos de internato, ser três anos de internato e aí, de todo jeito, você já estaria fazendo um aluno. Como é que está sendo pensado esse modelo? Ao final dos seis, a pessoa recebe o diploma, faz uma residência. Explica um pouco melhor como é que seria isso. Existe mais de uma proposta. Por isso, nós estamos aguardando que eles formalizem a proposta ou farão até o início da semana que vem. A Comissão de Especialistas do MEC, que é presida pelo ex-ministro Adib Jateni. Eles apresentaram como diretriz, que é a unanimidade entre eles, a proposta de dois anos de residência. Foi essa a sugestão que eles fizeram. Agora, de qualquer forma, terá que mexer no internato, que hoje são dois anos. Você tem que rediscutir a estrutura curricular. Mas nós vamos aguardar a proposta deles para o MEC e o Ministério da Saúde se posicionar. Mas eu fiquei muito otimista, porque a medida provisória já previa a possibilidade de os dois anos ser tratado como residência médica. Hoje nós temos metade apenas dos estudantes de medicina têm acesso à residência. Nós já nos comprometemos em criar mais de 12 mil vagas novas de residência, o que daria, asseguraria a residência para todos os médicos do país e eles fariam os dois primeiros anos obrigatoriamente no SUS. Mas então, vamos dizer, por essa proposta, seriam seis anos normais de graduação, a pessoa recebe o diploma de médico. E aí, os dois anos seguintes, ele tem que trabalhar no SUS fazendo a residência. É parecido com... Não, inclusive metade dos médicos hoje não fazem residência, não tem vaga. E não é assim. Na Espanha é assim. É o modelo espanhol. A proposta originária nossa era a proposta da Inglaterra. Você faz o segundo ciclo de graduação de dois anos. O modelo espanhol é mais parecido com essa sugestão de dois anos de residência. De qualquer forma, nós vamos aguardar agora a reunião que terão amanhã. Até o final de semana eles estão apresentando aí a proposta deles. Mas eu estou muito otimista, porque eu senti que há uma grande convergência, uma grande aspiração dos estudantes de medicina, todos poderem ter acesso à residência. E nós resolveríamos dessa forma o serviço no SUS, a formação no SUS, já como parte da residência médica. Mas aí seria uma residência em atenção básica ou, por exemplo, a pessoa se forma e já... Ele quer ser ginecologista, por exemplo. Já começa imediatamente a residência de ginecologista? Não. As duas coisas. Na Espanha, metade das vagas vão para clínica médica, para atenção básica. E a outra metade é dividida entre as várias especialidades. Isso aí tem que ser desenhado dessa forma. É evidente que nós não podemos fazer residência só para clínica médica, para atenção básica. Por exemplo, um médico que quer ser um pediatra, ele faz a residência como pediatra, trabalhando no SUS obrigatoriamente durante dois anos. Isso vale para o ginecologista, para o anestesista, para todas as outras funções. Eles ficariam dois anos já na sua formação específica como residência no SUS. E aí não haveria mais residência no hospital privado, por exemplo? Só nos particulares? Não. Hoje, nós já estamos obrigando qualquer novo curso de medicina, só será aberto, e os antigos terão que se ajustar a essa política, se houver cinco vagas de leite SUS, se houver três estudantes para cada equipe de atenção básica, se houver urgência e emergência e se tiver residência médica. Quer dizer, você não pode, mesmo que o hospital seja privado, tem que ter leite SUS para ele ser formado. O médico, ele não pode ser formado simplesmente com lousa e giz. Ele precisa ter a experiência de lidar com o paciente, por isso, no mínimo, cinco leites SUS para formar cada estudante de medicina. Mas, então, para ver se eu entendi, ministro, vamos dizer, se essa proposta vingar, vamos à quarta, se essa proposta vingar, então a mudança do que é hoje, que seria depois da proposta, faz seis anos, ganha o seu diploma, necessariamente você tem que iniciar a residência médica imediatamente depois de finalizar a graduação? Exatamente. E essa residência tem que ter uma relação com o SUS para que você trabalhe no SUS. Essa seria a mudança. Essa é a proposta que a comissão de especialistas está sugerindo. Você teria dois anos adicionais, obrigatoriamente, para todos os estudantes de medicina, como residência médica, e ela iniciaria o seu desenvolvimento, porque algumas são mais de dois anos, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Não mais graduação. Em vez de serem dois anos adicionais de graduação, a recomendação deles é que fossem dois anos de residência médica. E com isso, atenderia uma grande expectativa dos estudantes de medicina, porque hoje, nem todos têm acesso à residência. Nós ofertaríamos todas as residências e eles teriam os dois anos complementares como residência. A medida provisória já prevê a possibilidade desses dois anos serem vinculados à residência médica. Portanto, ela está no espírito original da iniciativa. De qualquer forma, tem muitos detalhes ainda complexos, técnicos, que precisam ser discutidos. E antes de nós formalizarmos a posição do governo, nós vamos aguardar a proposta dos especialistas e da Associação Brasileira de Ensino Médico. Ministro, então essa residência de dois anos não seria mais uma residência básica geral de atendimento ambulatorial? Seria, poderia já ser especializada, por exemplo, uma residência em ginecologia, uma residência em neurologia? Exatamente. Uma parte, por exemplo, no caso da Espanha, metade das residências vão para a clínica médica, para a atenção básica. E a outra metade é para as diversas especialidades necessárias para a medicina. Então, o estudante, pelo seu desenvolvimento na graduação, ele disputa a vaga que ele tem interesse. Se ele passar, ele vai fazer, por exemplo, uma vaga de especialista dentro do Sistema Único de Saúde, na sua formação específica, ajudando, tendo um serviço médico dentro do Sistema Único de Saúde. Essa é a proposta básica. A residência de dois anos, no mínimo, obrigatório no Sistema Único de Saúde. O que não era a atenção básica, justamente no posto de saúde, no SAMU? Não, não. O ministro partilha falando disso. Não, não, não. Vocês estão confundindo duas coisas. No caso do programa Mais Médicos, o que nós estamos respondendo é a necessidade da atenção básica. Então, os médicos que estão sendo contratados, serão contratados por esse digital e que vão receber 10 mil reais. Se for para a Amazônia, ele recebe mais um apoio de 40 mil reais para a mobilidade. São Nordeste, mais 30 mil reais. Se ele vai para a periferia, mais 10 mil reais, além do seu salário. Mais 4 mil reais para uma equipe que vai apoiá-lo. Quer dizer, essa política é para a atenção básica. Se nenhum médico brasileiro quiser ir para os 700 municípios brasileiros que não têm nenhum médico, ou os 1.900 cidades do Brasil que têm apenas um médico para 3 mil habitantes. Se nenhum médico brasileiro quiser ir, você abriria para estrangeiros, sempre que tenha a titulação já registrada no seu país de origem e todos eles terão o acompanhamento e a supervisão de uma universidade federal. Isso é um programa. O outro é a formação dos estudantes brasileiros que estão nos cursos de medicina. Eles fariam dois anos complementares, se for na modalidade de residência médica. E nós estamos abertos a essa possibilidade. A própria medida provisória já anunciava essa possibilidade e é o que hoje unifica a comissão de especialistas do MEC, se for dois anos de residência médica, eles farão sempre próximo à sua faculdade, porque é a continuidade da sua formação. Eles não vão para essas áreas longínquas. Eles vão ter que fazer a residência na sua especialização sempre com a supervisão acadêmica na universidade. O ministro Padilha dizia que esses dois anos extras eram justamente primeiro na atenção básica e depois em emergência como SAMU. Eu me lembro dele falando isso. Ele falou, na graduação seria atenção básica, urgência e emergência. Mas, desde o início, a medida provisória aventava a possibilidade da residência médica. Se for a residência médica, será urgência e emergência, será atenção básica, mas já será também focada na área específica da formação médica que aquele profissional vai se desenvolver. E essa questão de colocar, na verdade, ampliar o período de contato com o sistema único, ainda na graduação, como algumas universidades vêm colocando, não sei se o senhor já respondeu sobre isso, mas eu não estava aqui. E não haver esses dois anos extras depois. Isso é possível também? Isso é o que nós discutimos com a Comissão Nacional de Educação. Para os seis anos da graduação, se a residência for obrigatória da forma que nós estamos trabalhando, para todos os médicos que se formam fazerem a residência no SUS, de qualquer forma vai ter que ter um redesenho curricular dos seis anos anteriores, chamado internato, que antes era um ano e passou para dois anos. Você vai ter que reacomodar. Todo o projeto pedagógico que nós estamos construindo para os cursos de medicina é o SUS, é formar recursos humanos a partir da experiência do sistema único de saúde. Por isso, por exemplo, nós não abriremos mais nenhuma faculdade de medicina no Brasil que não tiver garantido que o estudante, ao longo da graduação, tenha pelo menos cinco leitos SUS para se formar. Ele tem que ter no mínimo cinco pacientes para ele acompanhar, atender no processo de formação. Ele tem que ter três estudantes para cada equipe de atenção básica para o processo de formação dele. Tem que ter necessariamente urgência e emergência. Ou seja, nós queremos que a formação pedagógica dos estudantes de medicina, a boa formação, seja no campo de prática da medicina desde a graduação. Por isso que nós mudamos toda a política de expansão. Mas há uma possibilidade aí não haver os dois anos de residência no SUS, havendo esse contato já na graduação? Nós estamos discutindo com a comissão de especialistas, vamos aguardar a definição final, é que esses dois anos adicionais, que nos parece indispensável hoje para melhorar a formação, seja feita já como residência médica. Isso atenderia não só a visão dos especialistas, mas também dos próprios estudantes que querem fazer residência. Eu repito, hoje só tem vaga para metade. Nós daríamos a vaga para todos e todos poderiam fazer residência no SUS. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto